Natal com Cristo Várias bandas já se apresentaram por aqui Marta Santos Vai profetizar em nome de Jesus Que o mar irá abrir a sua frente E você vai cantar Não eu direi E eu É depressão no seu deserto, diga Então eu direi E eu passarei Você quer pular, celebrando a sua vitória Por isso eu pulo, 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 pulo Eu danço Por isso eu danço, danço, danço Com o prato de vitória Eu corro Por isso eu pulo, 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 pulo Na treventa do rei Se você crer Você verá a glória de Deus Porque não existe maior modo Você verá a glória de Deus Eu tiro